No âmbito de perseguição destas políticas que visam tornar o Seixal um Conselho mais saudável, assinámos hoje um protocolo com o Hospital Garcia de Horta para a cedência de instalações para o Hospital Garcia de Horta instalar no Conselho uma unidade do seu serviço de psiquiatria. Este contrato é uma grande mais-valia para o HGO, mas para além do HGO, para os utentes e para os profissionais de saúde, porque vamos ter finalmente as instalações que os utentes, os profissionais e a saúde mental merecem aqui no Seixal. Portanto, estávamos há 18 anos na Cruz de Pau, numas instalações que na parte toda da geriatria não tínhamos as condições que os utentes necessitavam e assim vamos conseguir juntar a Psiquiatria de Adultos e a Psiquiatria das Crianças, criar a parte toda da intervenção comunitária, que também é uma área crescente a nível da saúde mental e portanto estamos felizes hoje no 43º aniversário do SNS. Quisemos assinalar simbolicamente este dia com a assinatura deste contrato, reafirmando o nosso compromisso com o SNS e principalmente o nosso apoio a todos os profissionais, a todos aqueles que têm construído o SNS ao longo destes 43 anos.